Eu nasci em 1999. Creio que o meu número da sorte deveria ser o 9, mas o meu número da sorte é o 8, vai entender. Acho que sou meio rebelde, nem sei o que sou. Talvez eu seja louco, mas também não sei se sou. Em 2005, eu fui pra Copacabana curtir o réveillon com meu pai e minha madrasta. Mas daí, a minha madrasta queria porque queria que eu usasse branco. Mas eu, rebelde como sempre, bati o pé e disse que não iria vestir aquela roupa. Não vesti mesmo. Fui com o pijama todo verde que eu tinha há anos. Era tão antigo que tinha diversos furos. E um desses furos já mostrava a minha cueca, que era preta. E algumas pessoas que lá estavam me disseram que passar o réveillon com alguma peça de roupa escura trazia azar. E com aquilo, eu estava chamando a morte para algum dos meus parentes. Eu fiquei tão abismado que antes mesmo da queima de fogos, eu já tinha tirado aquela cueca e jogado no mar. Em 2013, me casei. Tinha 13 anos. E ela, 12. Mais dois dias antes, fui para a festa de 15 anos da minha amiga e acabei ficando com uma garota. Logo, contaram para minha futura esposa. E ela me pediu o divórcio antes mesmo de casarmos. Em 2002, foi meu batizado. Minha mãe comprou uma roupa toda branca para mim. Mas como eu não gostei, comecei a chorar. Ninguém sabia porque eu estava chorando daquele jeito. Até que meu pai decidiu comprar uma roupa da moranguinho para mim. E foi assim que me batizei. Adorei a roupa. Era verde e tinha diversos morangos nela. Eles agradeceram porque até que enfim conseguiu me fazer parar de chorar. Enfim, me batizar. Em 2014, eu ganhei meu primeiro quarto individual. Foi muito legal. Para comemorar, chamei três amigos. Juliana, Amanda e Matheus. Fizemos uma festa dentro do meu novo quarto. Aproveitando que meus pais tinham viajado. Já era bem tarde quando colocamos a música Show das Poderosas no último volume. E começamos a dançar nus. De repente, a playlist foi ficando mais romântica. E o clima esquentando. Foi ali, na festa de lançamento do meu quarto novo, que eu perdi a minha virgindade. Eu me deitei em cima da cama, ao lado da Amanda. O Matheus com a Juliana, embaixo da cama. Foi o melhor dia da minha vida. Não sei. Talvez não. Em 2016, viajei para Nova York. Foi ótimo. Eu sabia falar o básico da língua e tentava me virar como podia. E às vezes, não me virava. Me embolava. Andando na Times Square, conheci a Angel. Ela era da Turquia e estava ali para fazer um intercâmbio. Ela me convidou para uma festa na casa de alguns amigos. E eu, inocente, talvez nem tanto, fui. Bebi muito junto com todos que estavam ali. Até que perdemos o controle. Colocamos o som no volume máximo. E começamos a dançar de uma forma bem louca. Todos já estavam mais que bêbados. E os gritos não passavam despercebidos diante daquele alto som. Até que um policial bateu na porta. O dono do apartamento atendeu. E ao ver que se tratava de um policial, logo fingiu estar sóbrio. Mas nada adiantou. O policial pediu para entrar no apartamento. E ali encontrou diversos adolescentes bêbados. Resumindo, fui deportado de volta para o Brasil. Nunca mais falei com essa turca. Estou namorando com a turca. Ela chegou aqui no Brasil ontem. Estou mais apaixonada do que nunca.